Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra gente comentar sobre as novidades que vieram com essa troca de estação pro outono e também pra falar de algumas peças dessa nova estação que é o outono 2021 no Covet. Eu falei que eu não ia mais gravar vídeos de Covet a não ser da tabela e eu também esqueci de mencionar esse da troca de estação que na verdade eu sempre gravo e eu adoro. Eu nem ia gravar dessa vez porque eu tava um pouquinho, assim, tristinha com o desentendo dos vídeos de Covet e até falei que eu não ia mais gravar, só que Covet não me deixou não gravar. Porque o que acontece? Eles mudaram alguma coisa na questão de criadoras de tendência e agora eu tô aqui de novo, né, pra explicar pra vocês, pra falar, pra comentar tudo bem que talvez vocês já devem saber tudo porque já fazem 3, 4 dias que isso aconteceu e eu tô vindo aqui um pouco atrasada falar sobre isso mas mesmo assim eu vou conversar com vocês sobre isso porque eu gosto de falar das novidades e eu também não entendi nada então eu vou ler aqui. Eu não abri nenhum, quer dizer, eu abri um sem querer com a palma da minha mão quando eu tava mexendo no Covet mas eu não abri a maioria dos recados novos que vieram, então pra gente ver juntos e também pra gente conversar sobre essas novidades, né sobre as peças novas e enfim, tudo que veio com essa troca de tração. Começando pelo ícone e pela foto de entrada, né o ícone aqui eu até que gostei dele, combinou com o meu fundo de tela, mas ok. Olha, é uma coisa super noite, assim, eu gostei até achei bonitinho, mas achei meio, sei lá, tipo, achei bonitinho, só, não tenho mais muito o que adicionar Ah, e olha também que eu tô com bastante dinheiro eu tô com muito dinheiro, cara, não sei como é que isso aconteceu, então a gente pode fazer algumas contas eu amei esse fundo aqui da passarela, ficou bem bonitinho e vamos vir aqui pra ver ó, esse foi o item que eu abri, você pode se tornar uma criadora de tendências nós vamos de baixo pra cima você é criadora de tendências definitiva uau, meu bônus de estação bom, por ser criadora de tendências várias e várias vezes obrigada COVID e aqui nós temos sobre os visuais celestiais nosso 1.200, obrigada COVID novamente ganhamos nosso dinheirinho agora o que que é isso? pacotes de moda, são 3 pacotes uau, sei eu nunca vi um pacote que custava 100 reais ai, pode pegar 7 e tem todos de muito, muito caros 100, nossa, não vale a pena nunca se alguém comprou isso aqui a pessoa tá louca, desmiolada olha isso aqui nossa senhora, gente ó, isso é super sinal de EA super, eles fazem pacote pra tudo querem pegar nosso dinheiro de tudo quanto é gente então isso aqui tá super carinha da EA fazer esses 3 pacotes aqui espertinho demais e esse aqui você pode se tornar uma criadora de tendências que foi o que eu abri sem querer, mas eu não li sim, você a partir dessa estação, o valor de guarda-roupa de 300 mil da estação torna você uma criadora de tendências pra quem não tá entendendo, pra quem chegou agora ou pra quem começou a jogar há pouco tempo e caiu de paraquedas nesse vídeo tentando entender, talvez já tenha assistido os outros vídeos sobre criadoras de tendências antes era 400 mil na estação pra você chegar à criadora de tendências aí depois desses 400 mil tinha os 800 mil que você ganhava segundo nível que eu nunca, nunca, nunca na minha vida ganhei porque antes eu não fazia cash quando tinha e agora eu nunca chego nos 800 mil são 100 mil a menos do que em temporadas anteriores descubra mais sobre como se tornar criadora de tendências em todas as contagens que vem com esse status de elite vamos ver 300 mil, são 100 mil a menos, beleza lembre-se, quanto antes você alcançar um valor do guarda-roupa botando 2021 de 300 mil mais cedo ganhará o prêmio de boas-vindas de 500 diamantes e peças com valor de 10 mil, sem falar em outros benefícios fabulosos durante a estação então a gente vai ganhar esse anel, eu acho e esse brinco, cada um de 5.500 e 500 diamantes ah, e também a gente tem prêmios mensais, né, que eles estão mostrando aqui o primeiro prêmio mensal vai ser dia 1º de setembro, impossível chegar lá e não consigo chegar em 300 mil até 1º de setembro o segundo vai ser dia 30 de setembro 600k até 1º de setembro eles colocaram 3 metas agora, pelo que eu estou entendendo aqui ao invés de 2 que antes era 400 mil e 800 mil agora é 300 mil, 600 mil e 1 milhão então a gente vai ter pra sempre, até o final da estação, pra chegar nos 300 mil você pode chegar, pode virar criador de tendência até o último dia mas pra ganhar os prêmios de 600 mil tem que ser no período entre dia 1º e dia 30 de setembro aí pra você chegar e ganhar os benefícios de 1 milhão tem que ser entre 1º e 31 de outubro o que não faz muito sentido, porque, gente, vamos pensar e se eu chegar no status de 600 mil no dia 5 de outubro? e ao final de outubro eu ganhar 1 milhão? eu vou ficar sem algum status? eu vou perder algum prêmio? eu vou perder algum prêmio por não ter chegado nos 600 mil? mas de qualquer jeito eu vou estar chegando no 1 milhão? então eu pulei 1, fica um pouco confuso e pra quem é 300 mil, ganha prêmio dia 30 de setembro e 30 de setembro... nossa, tá horrível isso de entender agora eu entendo que você não tá entendendo é, no início de cada... eu não sei, me perdi e também quando você é criadora de tendência por bastante estação você ganha 1 mil cash a mais ou a partir de 4 estações você ganha 1 mil cash a mais que nem eu ganhei agora que vocês viram 3 estações é 540 a mais 2 estações é 420 a mais e uma estação é 300 a mais então é isso, eu só não entendi esse negócio aqui mesmo acho que embaixo são as metas e em cima são os prêmios de criadora independente da meta ou quando você chega a 600k você vai receber o seu prêmio dia 30 de setembro e quando você chega a 1 milhão você vai receber o seu prêmio dia 31 de outubro porque em cima tem uma legenda que é um presentinho, 300 mil que é o que a gente tá vendo aqui embaixo então me parece que a gente vai receber esses prêmios ao final desses dois meses e se você tem os 600 mil ou 1 milhão você recebe um bônus será que agora... nossa, eu vou chegar bem mais rápido agora, gente ai, olha só, tem 36 mil falta bem pouquinho vamos ver aqui algumas peças começando pelas peças é Covet Collection eu comprei já alguma então Covet Collection a gente tem esse... ai, esse cabelo não incomoda a gente tem tatuagens fazia muito tempo que eles não traziam pra gente ai, eu tinha visto essa da barriga que linda essa tatuagem assim, eu amei essa capa pra mim essa capa tá maravilhosa, gente olha que capa linda sério, eu achei ela sensacional tem esse corset também muito bonito ai, agora, pelo visto tem essas botas eu abati meu celular, desculpa mil, cash, a bota covetivo a bota é inventada por vocês? não é uma peça de alta costura? não não, vou contar horrível, tô muito brava porque ela não vai ser muito... ela é muito específica pra ser muito útil isso aqui também tá valoroso tô triste com essa bota aí e as luvinhas padrão, né, velho? nossa, tô triste tristou nessa são bota preta ainda que nem teve uma vez e era mais barato que essa tava melhor eu acho que era mais barato que essa será que era mesmo? tipo sapatos deixa eu ver olha isso gente, olha o tamanho dessa bota aí a mesma coisa que isso aqui tem mais detalhe é maior custou 400 e essa aqui que foi mega utilizada também custou 400 ai, que absurdo que absurdo como é que... que absurdo que absurdo eu tô muito nervosa não tô... nossa, eu tô muito triste como é que vai aumentar? a gente tá ganhando mais dinheiro pra casa? não tá ah, fico brava desculpa, gente eu fico nervosa com essas coisas voltando aqui vamos ver os vestidos que é sempre assim ponto alto, né eu vi um vestido muito lindo aqui nossa, a Estela voltou, né aqui, ó esse aqui é o vestido da capa, não é? ó a Giovanni agora tá com umas roupas meio alta cultura, né uns vestidos alta cultura olha esse... esquece a Estela que era bonito legal esse vestido legal uma cor é, menos vestidos pra cor olha só a Giovanni tá com vários vestidos caríssimos normalmente não é caro, né porque eles são uma moda mais popular mas agora eles pelo visto lançaram uma linha de alta cultura ou eles já tinham e o Covid que não tinha colocado no jogo olha só esse... putz, gente eu achei esse vestido muito massa assim, a cor dele o estilo dele eu queria comprar mas eu não tenho coragem que é 4.600, né se bem que eu tinha que estar com 50 mil não com 60 mas ok horrível isso tá, eu não tô achando assim, muita grandes coisa eu vi uma galera falando que faliu ó esse vestido tá bonito eu vi uma galera falando que faliu mas eu não tô tentada a comprar nenhum vestido assim mentira que esse tá bonito mesmo esse tá bonito também vou comprar como necessário tá, tô procurando alguma coisa diferente swing wear tá, eu não achei grandes coisa não achei que ia ter mais coisa pô, eu esperei um tempão pra vir jogar esperei uns 3 dias depois que lançou a estação pra poder ver coisa diferente vamos ver o que importa só hoje tá, gente que eu, assim ninguém merece ficar aqui 20 minutos vendo negócio que vocês podem ver e mesmo no celular de vocês tá, vamos ver saia vamos comentar essas saias aqui que eu acho que importa bastante essa tá bonita parece que vai ser bem utilizada essa tá horrorosa péssima não, não aqui até que tá bonitinha mas assim pouquíssimas coisas aqui também, né essa aqui é uma boa pra comprar sapatitos eu comprei, óbvio eu sempre compro um badgly mistica no começo da estação não sei dizer vamos ver se tem alguma coisa legal com sapato aqui sapato é um negócio que falta durante a estação na verdade não falta porque eu uso o mesmo moda circular faz no coração eu sou muito, assim ecológica porque eu só uso o mesmo salto a estação inteirinha alguma coisa que preste aqui não coletes e que coisa feia só vi agora ó, o da laurel péssimo também horroroso jaquetas vocês sempre vão olhar jaquetas assim, alguma coisa legal eu disse alguma coisa legal não tô gostando de nada eu vi uma galera falando que ficou pobre que gastou um monte mas eu não tô gostando dessas coisas eu gosto dessas coisas aqui jaqueta entendeu mas eu tava esperando mais pelo que eu vi eu tava esperando mais não sei porque eu abri essa sessão de moda praia pelo que eu vi as pessoas falando que eu tava esperando mais eu não abri o face então eu não vi o face eu vi algumas mensagens perdidas no átice que eu arquivei o grupo até que eu não vejo ai, esse tráfico ninguém aguenta mais isso eu não aguento pelo menos não sei, não sei ai, gente eu tava esperando muito mais a minha vida e agora tô decepcionadíssima tristeza total assim não total mas tô triste ó, vamos ver esse pacote aqui legal e isso ó bonito isso bonito também isso aqui esqueci pra caramba isso aqui ó que lindo isso nossa deixa eu ver esse pacote tem alguma coisa que eu não falei uau eu gostei desse pacote hein acho que é isso é isso galera um bom início da citação pra vocês e se não deu tempo de você ver antes da citação veja agora depois e salva com umas dicas o meu vídeo sobre troca de citação eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que eu tenha surpreendido vocês voltando tão rápido depois que eu falei que eu ia parar de gravar vídeo de convite só ia gravar um por mês e gravar dois espero que eu tenha surpreendido vocês de uma forma boa me fala aí o que vocês acharam todos os acessórios de tudo e tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau